Bem-vindos ao mini-golfe de reggae time do Wooly! Vamos entrando, minha gente! Divistam-se de montão! Ah, essa desgraça tinha que cair na minha cabeça! Ah, olha só o trompete dele! É tão bovinho! É, eu não sei se fofo é a palavra certa aqui. Olha, é sério, o que aconteceu com esse lugar, hein? Olha, na verdade, a história do mini-golfe de reggae time do Wooly é fascinante. O parque inteiro é baseado na famosa personagem de desenho dos anos 30, chamada Aulibup. Não ligo! Aí, qual a velocidade do vento? Vindo do noroeste, aproximadamente 2 km por hora. Peraí! 2,1! Saquei! É! Quantos pontos eu fiz? O quê? Eu fiz menos sete, mas eu tô indo bem! Mas docinho, são sete tacadas abaixo do par. Você tá super bem! É assim que se marca no golfe. Peraí! Ser ruim é bom? Então vocês podem se preparar pra me ver sendo péssima! Ah! Ah! Uhul! 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 Último buraco. Se ela acertar esse, vai ser a primeira pessoa na história de Townsville a marcar uma pontuação perfeita no mini-golf. Oh, Ralph! Alguém fez uma baita de uma sujeira de banheiro! É melhor você ir lá, filho! Que porcaria! Uhul! À esquerda da aeronave, vocês podem ver a cidade de Townsville. Uhul! Placa genética. Uhul! Eu consegui! Docinho, você fez um jogo perfeito. Me conta o que você vai fazer agora. Eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou pegar minha bola da vitória e vou pra casa. Não vai nada! As bolas devem ser devolvidas pro ninho da Aulibup. Se não... Ah tá, se não o quê? Coisa feia. Melhor nem saber. Deixa pra lá. Aliás, essas bolas não são de brinde, não. Vai devolvendo. Que isso, cara? É minha bola vencedora. Eu mereço levar ela pra casa. Docinho, você ouviu, Wully? A bola não é sua. Põe de volta. Tá bom. Ótimo. Espera aí um minuto. Chiclete em forma de bola de golfe. Tá bom, até que isso me ajudou a pensar. Olá, senhor. O que achou do nosso jogo de hoje? Isso é fascinante. Eu preciso do seu elástico. Valeu. De notinha. Obrigada. É o final. Obrigada. Foi... Eita. Eita. Tá, devolvi a bola. Vamos embora. Não se esqueçam de onde estacionaram. Vamos voando. Ah, então tchau, minha filha. Nossa, aquele cara é assustador de verdade. O lugar todo é assustador. Você fez um ótimo trabalho, Bolinha. Tenho a sensação de que você só vai me dar sorte daqui pra frente. Ai, lindinha. Você tá dando soco supersônico sonâmbulo de novo. Ah, desculpa. Hori-hau, hori-hau. Hori-hau, hori-hau. Hori-hau, hori-hau. Lindinha, você tá cantando dormindo de novo. Desculpa. Ai, lindinha. Nós duas sabemos o que foi isso. Não fui eu. Tá legal. Agora foi. Ai, docinho. Ai, eu abro a janela. Gente. Tchau. Tchau.